Gente, hoje, 4 de julho de 2009, e nós estamos aqui no nosso retiro Una Adetam, em exclusividade para você, mostrando os melhores momentos do nosso retiro. Nós estamos aqui também com a nossa história rara, ele, nosso braço direito. Fala aí, se apresente para o festival do público. Bom, eu sou o Diego, o Pai do Senhor, e Jesus Dio, um beijo para vocês e compre o DVD que está lá. Agora chama o pessoal para participar com a gente do próximo retiro. Próximo retiro, depois da festividade do ano que vem, 10 reais só. Valeu, Diego. E nós vamos também falar um pouquinho com a nossa amiga que está nos visitando hoje, a Edjane, compartilhando conosco do momento Una Adetam. Fala um pouquinho, Edjane, é a emoção de estar junto com o departamento. Bom dia ainda, então, para você não falar a gente sair dos adolescentes, espero gostar mais de vez. Estou amando o lugar, quero passar o dia aqui me divertindo com as minhas amigas, tomando. Calma, espera, Vicente. Vai, vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. 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 Música Minha vida que era muito louca Só pode correr atrás de avião Mas Jesus entrou no meu deserto Inundou meu coração Inundou meu coração Eu era maluco que dava dó Que dava dó Meu paletón listrado era de uma listra só Mas Jesus entrou no meu deserto Inundou meu coração Inundou meu coração Inundou meu coração Inundou meu coração Gente, vocês agora vão ver um duelo Eu e o Adunirã Duelando uma música E ele tá dizendo que eu vou perder Mas vamos ver Quem é que ri por último Abra, abra os meus olhos Da minha visão Eu preciso ver Eu quero ver Aquele que faz uma milagem Abra, abra os meus olhos Abra, abra os meus olhos Eu e o Adunirã Não, não, não Ele que tá no meu ouvido Vocês decidem Para, botar meu nome Ligue 0800 Perdeu Ganhei da cantora Ganhei da cantora Ganhei da cantora Ganhei da cantora Eu tô aqui Pasmo Pasmo Com essa ridicularidade Que bonitão É, que bonitão É, não, não É, não É, não Gente, a gente pode brincar É isso aí, gente Vocês vão ver agora Um duelo Adunirã Contra as meninas Eita Sou filho Tô santo Tô santo Tô santo Vai, vai, vai Vai, vai Alternando, alternando Vocês vão pensar É, alternando Aqui, ó Aqui Vai, né Alternando Fica aqui Eu não posso não, véi Alternando Até o hino Posso não Posso não Pode dizer o hino Vai dizer o hino Peraí Vai, Manu Vai, Manu Isso aí não é música Pode? Pode nada Isso é um hino Perderam 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 Se você quiser também Aleluia Mas ela vai ser Eu tenho capacidade de pensar isso Não Vocês quiseram Você não vai olhar A Maria vai com as outras Aí foram na onda dela ali E acabaram perdendo Dava parte Dava parte Ficou combinado Aleluia 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 Eu ficava até de manhã 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 Eu ficava até de manhã